Oi, gente! Meu nome é Daniela Ribeira, artesã bonequeira. Gente, olha, estou aqui com a nossa aula passada dessa ovelhinha linda que eu mostrei pra vocês, ensinei pra vocês com molde grátis. Ih, gente, a de hoje. Olha só que lindeza. Esse chaveirinho de ovelhinha, gente. Olha que lindo essa peça, fácil de fazer. E eu trouxe juntas porque foi uma aula, né? Essa foi a de domingo, essa de agora. Ó, gente, a filhotinha aqui. Ih, gente, o passo a passo simples, bem parecido com o da ovelha, tá? Só que bem menorzinha, ó, com a argolinha aqui pra ser chaveira. Então, aqui, gente, vocês vão poder usar aí pra lembrancinha de maternidade. As mamães vão adorar, pode ter certeza. Ou com o chaveirinho mesmo, tá? Lembrancinha pra aniversário. Vocês podem não colocar isso e ser só pra enfeite mesmo. Olha só, aqui embaixo, gente, ela tem, ó, umas patinhas, tá? Ó, que bonitinha, tá bom? Então, eu vou mostrar agora o passo a passo aqui pra vocês. E vocês vão ver, gente, como é fácil e rápido de fazer essa peça. Essa aí que vocês podem estar oferecendo aí pras mamães, pra cliente de vocês, tá bom? Eu vou posicionar essa nossa ovelhinha aqui e vou começar a falar dos materiais, gente. Os moldes gratuitos também desse chaveirinho aqui, tá bom? Vou disponibilizar pra vocês aqui. No link da bio aqui vai ter o molde. Vocês vão clicar aqui no link e vão pegar o molde, tá? E vou falar um pouquinho agora dos materiais. A diferença dessa aqui, gente, a única diferença é que no lugar do Microsoft, nesse chaveirinho, vamos usar o tecido, tá bom? Percal, tricoline, algodão, enfim, que não estica, certo? Porque como a cabecinha precisa ficar bem pequenininha, a carinha, então no Microsoft ou no tecido que estique não fica legal, não fica bacana, tá bom? E realmente ela é bem pequenininha, olha, gente, que lindinha, ó, ainda tem o rabinho aqui. Então, na orelhinha também, gente, eu utilizei aqui, ó, tricoline rosa, tá? Que é o tricoline, ó. Tricoline eu falo, gente, é qualquer tecido, tá? Popeline, percal, enfim, é só uma forma de falar que é o tecido que não estica, tá bom? E usei um pedacinho de feltro, bem pedacinho mesmo, ó, de qualquer cor, pode ser marronzinho, preto, eu usei o rosinha, tá? Que é pra gente colocar essas patinhas aqui nele, ó, tá bom? E lacinhos, tá? Então, falei agora dos materiais, agora vamos começar o passo a passo. Simples, bem simples mesmo, ó. O corpinho é um círculo, vou deixar o molde do corpinho, vou deixar na realidade todos os moldes, tá bom? Ó, um círculo e agora vamos fazer um fuchico nele. Ó, vou fazer aqui um fuchico. Por toda a volta dele e vamos encher. Gente, ó, pra quem ainda não fez essa ovelhinha fofa aqui, vá lá assistir a aula e faça, gente, porque ela tá encantadora. Olha, deixa eu pegar o enchimento aqui. Ó, e aí, gente, eu enchi aqui. Aí, assim, a quantidade aqui de fibra, quem vai determinar é vocês, tá? Como eu falei aqui no passo a passo da ovelha, é o mesmo pro chaveirinho, ó. Vocês vão enchendo aqui, se vocês quiserem bem cheinho, ela bem gordinha, maiorzinha, vocês fazem. Ah, gente, outra coisa também aqui, ó. Vocês podem fazer ela maiorzinha também, tá bom? Vocês podem fazer essa ovelha maiorzinha. Eu fiz assim, pequenininha, eu achei bacana esse tamanho, né? Mas aqui é olhômetro mesmo, vocês vão olhando, vão vendo. Ah, eu quero maiorzinha do que a de Dani, faz maior. Ó, só aumenta aí, amplia um pouquinho o molde e faz ela maiorzinha, tá certo? Não precisa ser necessariamente esse tamanho, não. Se vocês quiserem fazer ela maiorzinha também, gente, pra decorar abajur, pra colocar naqueles kits, kits higiene, né, de bebê também, fica lindo. E aqui fecha, ó, que é o que eu tô fazendo agora, tá? Só fechando aqui, ó. Aí depois sai com a linha. E corta, gente, ó. Então aqui já temos o corpinho da nossa ovelha. Do nosso chaveirinho, né? E agora, a nossa cabecinha, gente, ó. Como eu já falei pra vocês, tá? O tricoline, ou algodão, enfim. Só posiciona o molde, tá? O molde tá aqui, vai ser disponibilizado pra vocês, ó. O molde, posiciona no tecido duplo, tá bom? Risca ao redor, certo? E costura. E foi o que eu fiz aqui, ó. Eu costurei. E agora eu vou recortar aqui junto com vocês. E vou encher também junto com vocês. Gente, algodão, tecido tricoline que não estica, vocês sabem que é um pouquinho chatinho, né? Mais chatinho do que o tecidinho que estica, a malha. Ou o Microsoft, que foi o caso da nossa ovelhinha grande, né? Gente, falar em ovelhinha grande, ela ficou sem nome, né? Poderíamos fazer aqui, deixar nos comentários uma sugestão de nome. Que tal vocês deixarem a sugestão de nome pra essa ovelhinha? Porque só ovelhinha, né? Vamos batizar ela aí com o nome. E, gente, quem não me segue no Instagram, siga lá no Instagram. Arroba Mimos da Clarinha. E aí eu acho que eu vou fazer uma enquete lá também no Instagram. Pra gente escolher o nome aí da nossa, dessa nossa ovelhinha linda. Ó, aí aqui como eu tava falando, o algodão, por ele não esticar, então ele é assim, né? É um pouquinho chatinho pra encher, ó. Mas não é impossível, tá? Vai enchendo. Se precisar, aí eu uso o auxílio aí de uma tesoura, um pincel, alguma coisa. Pra colocar um enchimento aqui pra dentro, tá? Ó, tá enchendo. Ó, já tá ficando a cabecinha bonitinha. E aí enche mais um pouquinho, deixa ela bem arredondadinha, deixa ela bem bonitinha essa cabeça. E ela é assim mesmo, pequenininha, tá, gente? Ó, ela é assim mesmo, pequenininha. Tá? Ó, aí encheu aqui e aqui vai fechar, tá bom? Com a linha e a agulha vai fechar aqui, certo? Não precisa ter muito, muito cuidado nesses pontinhos, porque eles vão ficarem escondidos. Porque vamos ter o topetezinho dela, tá? Então, ó, fecha aqui. Gente, o molde gratuito, tanto da ovelha quanto desse chaveirinho, vai estar disponível aqui no link da bio, tá certo? Ó, aí fica assim. Quanto mais você encher, mas ela não vai ficar com essa celulitezinha aqui em cima. O segredo é encher bem. Tá bom? Aí sai aqui com a linha, prontinho. Nossa cabecinha já está pronta. E o nosso topete, gente, ó, o nosso topetezinho é esse circulozinho aqui também, que eu também vou colocar no molde, tá bom? Um circulozinho. Ah, gente, eu não falei, mas já, né, a mesma, o mesmo material, mas pra quem veio diretamente pra essa aula, esse aqui é a alpaca, tá? Carapinha ou alpaca? A carapinha, ela é mais fofinha, então, a carapinha é melhor pra peça pequena, tá bom? Aliás, a alpaca, desculpe, gente, a carapinha é um pouco mais áspera. A alpaca é melhor. Gente, agora a nossa orelhinha. Olha, a nossa orelhinha, ó, gente, como fica lindinha. Eu fiz com o tecido rosa, que é opcional. Vocês podem estar usando aqui, ó, ao invés desse tecido rosa liso, vocês podem estar usando estampa pra combinar aí com o enxoval do bebê, se você for estar fazendo outra peça, enfim, tá bom? Eu usei o tricoline rosa. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, gente, ela fica apoiadinha. Olha que lindeza. Nas patas, viu? Ela fica apoiadinha. Eu vou mostrar como vocês fazem aqui, ó. Tecido e alpaca, direito com direito, tá bom? E aí, ó, vocês posicionam e vai ter... E parece que eu costurei ao contrário, gente. Foi. Eu costurei ao contrário. Vou costurar agora outro novamente pra vocês verem agora. Tá vendo? Aqui, ó, a gente também erra. Aqui eu costurei ao contrário. Mas, ó, vou mostrar agora o passo como é pra vocês. Tá aqui o tecido e a alpaca. Aí a gente posiciona direito com direito do tecido. Tá, ó. Direito com direito. Certo? Aqui, ó. Tricoline e alpaca. E posiciona o moldezinho da orelha. Ó o moldezinho aqui, gente. Ó, posiciona aqui. E aí a gente costura. E eu costurei ao contrário. E não dá certo se costurar ao contrário. Precisa costurar o direito da alpaca com o direito do tecido. Nesse caso é liso, não tem direito, né? Aí risca aqui, ó. Tá? E aí costura aqui. Vou destacar aqui o meu. Tá? E vou costurar aqui e aqui, deixando essa aberturinha pra gente desvirar. Que foi o que eu deixei aqui, só que costurei ao contrário. Então, não dá. Vou costurar agora, tá bom, gente? Só um minutinho. Só ligar aqui minha máquina. Tá bom. Prontinho, gente Já costurei Ó Costurei aqui Agora sim, correto Direito com direito E agora recorta aqui e desvira Ó Destaca aqui as duas Poderia desmanchar também Ali, né, gente? Poderia desmanchar Mas aí iria tomar tempo, então Fazendo o outro aqui é mais rápido, ó E aqui agora desvira Faz com cuidado pra não Porque o pelinho aqui pode soltar Então tem que ter cuidado Ó, gente, que bonitinha que ficou, tá bom? Aí agora a outra mesma coisa É pequenininho Parece difícil, mas dá certo, tá? É só ir com cuidado Tá? Ó Que bonitinha Temos as duas orelhinhas aqui Então vamos deixar ela separadinha aqui Cabecinha separadinha também Corpinho também aqui Topetinho também Agora falta Vamos começar agora a montagem Gente, as patinhas Olha só Deixa eu só Mostrar aqui pra vocês como é Ó Olha o tamanho, gente E é feltro, tá? Ó Só isso aqui, ó Só umas patinhas assim De feltro Pode colocar até uma patinha mesmo Como na grande, a menorzinha Mas eu preferi colocar assim mesmo Achei mais fácil de fazer Principalmente como é chaveiro Se você for fazer aí E vocês forem fazer aí Uma quantidade grande Vamos supor Trinta, quarenta Vocês vão preferir assim, tá? Que aí dá menos trabalho E faz bem mais rapidinho É Deixa eu só colocar agora Uma linha aqui na agulha, gente Pra gente começar aqui a montagem Cola quente Já deve estar ligada Porque Vamos usar, tá? Pra auxiliar Mas vamos precisar dela Ah Pronto Agora Também o passo Próximo agora É a argola Por quê, gente? A gente precisa colocar antes Pra ela ficar bem presinha Depois que a gente coloca a cabeça Olha a minha aqui, ó A argola tá presa aqui dentro Tá? Então aí, ó Foi costurado E depois colado A cabecinha por cima Então aqui fica seguro Tá bom? Ó Outra coisa também, gente Outra ideia pra vocês Se vocês não quiserem colocar Isso aqui A argolinha, tá? De chaveiro Com a correntinha Vocês podem colocar A fita de cetim Tá? O mesmo processo Que eu vou fazer agora Com a argola Vocês fazem com a fita de cetim Ó Ao invés da argola Coloca a fita de cetim assim Tá bom? Mas eu preferi colocar a argolinha Então eu vou colocar a minha aqui Ó Já tô com a minha aqui Ó E aí Vamos ver aqui Onde que vamos Colocar a nossa cabecinha aqui Pronto Se é aqui Então a gente coloca a argolinha de cabeça Não tem local certo aqui, né? Não tem lugar certo A gente coloca a nossa argolinha aqui, ó Tá? A gente posiciona aqui, ó Certo? E Pontinho, gente Aqui, ó Costura Pode colocar aqui mais pra cima um pouquinho Tá? Em cima aqui E aí começa a costurar Vários pontinhos Pra ficar bem firme essa argola, tá? Pra não correr o risco de cair Alguma coisa assim, né? Porque vai ficar pendurado Algumas pessoas podem usar aí pra colocar a chave mesmo Geralmente vão querer pra enfeite, né? Eu mesma não colocaria na chave Eu usaria pra enfeite Deixar a enfeitadinha Além Em cima de algum lugar É muito bonitinha Pra gente colocar na chave Ó Mas a gente precisa fazer bem Bem firmezinho aqui Aí, ó Já coloquei aqui Costurei várias vezes Fiz o arremate Tirei E agora Podemos Deixa eu tirar aqui Essa Começa a montagem, ó Então a gente cola aqui A nossa cabecinha Ó Tá? Em cima de onde você colocou A correntinha Tá bom? Cola Aqui é cola mesmo A minha cola já tá ligada, ó Coloca aqui sem dó Ó O pontinho pra cima, tá? Da cabecinha, ó Dessa vez eu lembrei No passo a passo da ovelha Eu acabei me passando, tá? Eu coloquei, ó No passo a passo dessa ovelha Que eu já só falar pra vocês É Essa parte reta Que precisa ficar embaixo, tá bom? Vocês fazem o bordado Pra partezinha reta E não pra parte da costura, tá bom? A parte da costura Fica aqui pra cima Tá certo? Então quando vocês forem Fazer o passo a passo Vocês se liguem nisso Não tem problema Não dá um erro assim Tão grotesco não Mas é importante Que vocês façam O acabamentozinho Coloca em cima Que aí fica escondidinho Aqui com o topete Certo? Ó Aqui Eu tô segurando bastante O segredo é segurar Ó, gente A gente tá olhando assim É super feinho, né? Ó Mas é isso mesmo É estranho aqui Quando vocês começam a fazer É assim mesmo Estranho, tá? Mas dá super certo Continua Ó Aí já tá assim E agora Vamos aqui já Pra nossa orelhinha Tá? Ó Na orelhinha Vamos dar um pontinho De cola aqui E unir ela assim, ó Pra ela ficar assim Certo? Vamos unir Na outra também Ó Ai, queima o dedo Tá inevitável Pontinho Uniu aqui Uniu aqui E agora Aí aqui, gente Outra coisa Essa cabecinha aqui Pronto A gente colamos aqui, né? Então agora O que vamos fazer? Vamos pontear Pontinho na cabeça Pontinho no corpinho Pontinho na cabeça Pontinho no corpinho Pra quê? Pra ficar firme Segura, tá? Já tá, ó Bastante segura com a cola Mas é importante fazer o passo De unir aqui Tá bom? Eu não vou fazer Pra gente não prolongar muito o vídeo Mas vocês fazem aí E aqui, gente Ó Vamos colar a nossa orelhinha Aqui Ó Que bonitinho Olha só Tá? Não precisa ser muito em cima Pode ser aqui, ó Você deixa dois dedinhos aqui E cola a orelhinha Vamos lá Ó Colei aqui Aí a outra Aqui, ó Tá bom? Então realmente Você deixa dois dedinhos Ver se tá à mesma altura Da outra Se precisa alfineta Antes Pra olhar Ó Ó Ó Ó A gente já começa a ficar bonitinha, né? Quer dizer, ainda não, né, gente? Assim ainda não tá bonitinha Mas continua o passo Que você vai ver no final Como ela fica fofa E agora vamos pro topete É importante segurar, tá, gente? Aqui bastante É importante segurar bem, ó Tá? Se preciso for Você coloca um alfinete Vai segurando E agora vamos pro topete Topete Círculo novamente Sem fechar Tá? O mesmo jeito Do topete Da Da nossa orelhinha maior Deixa eu desfazer o meu nó aqui Nossa, eu tô com uma linha tão grande Deixa eu só cortar essa linha aqui um pouco Ah, gente O rabinho dela Lembrar do rabinho Faz um nozinho aqui E um fuchiquinho aqui, ó Que é pra ser o topetezinho Vamos lá Simples Nesse caso Sem puxar Deixando ele abertinho, ó E um pouquinho de enchimento É importante também Colocar um pouquinho de enchimento Aqui dentro Prontinho, ó Feito Vou pegar um pouquinho só De enchimento Só pra dar uma valorizada Aqui nesse topete Ó Aí fecha assim um pouquinho Tá? Aí vocês pegam aqui E olham primeiro, ó Vem aqui Ó Que bonitinho Aí vocês veem que já tá bacana aqui Já tá bom Pronto Aí vocês não precisam mais puxar Então Aí você finaliza aqui com a agulha E sai em qualquer local Tá? Aí corta aqui a linha E vamos aqui passar cola Ó Bem dentro aqui mesmo Do enchimento Pode ser também, tá? Passa a cola aqui Pega a ovelhinha Olha pra ela, tá, gente? Olha assim pra saber Onde ela vai ficar legal E cola Bonitinho Tava bem feinho, né, gente? Olha como já vai tomando forma Como vai ficando bonitinho Eu lembro que no meu início Era assim Eu começava a fazer uma peça E o começo da peça É tão feinha a peça E aí eu pensava Meu Deus Isso aqui vai ficar legal Vai ficar bonito Depois de pronto E aí quando eu ia colocando os detalhes Quando eu ia enfeitando Lacinhos Por isso que eu sou tão apaixonada Por laço, né? Porque o laço vai dando Toda a diferença Deixa eu colocar ela aqui Pertinho da mamãe Aí vai fazendo toda a diferença, gente Aí aqui, ó Não deixa a cola aparecendo Passa mais cola E sabe? Baixa assim Pra ela não ficar com a testa grande Ó Ó Que bonitinha Gente, eu vou trazer mais coisas De ovelhinha, tá? Vou trazer Tô com uma ideia E já vou falar, né? Porque eu não guardo muito segredo Pra vocês Eu tô com uma ideia De trazer um enfeito De porta de ovelhinha, gente Ó Que linda Vai ficar linda E eu vou trazer pra vocês Me deixem aí nos comentários Se vocês querem que eu traga Esse enfeito De porta de ovelhinha Já tá na minha mente, né? Eu ainda não fiz a peça piloto Mas eu quero trazer pra vocês Mais coisas de ovelhinha Porque eu adorei fazê-las Lindas Prontinho Aqui Vamos fazer o rabinho agora Gente, o rabinho é o mesmo jeito Do topete, tá? É um Um pedacinho Um circulozinho Nem tem molde Mas eu posso colocar lá pra vocês Ó Um circulozinho pequeno Ó Bem pequenininho mesmo Ó Porque ela é pequenininha, né? Então um circulozinho pequeno Nossa, gente Meu círculo não ficou muito Certinho, não Mas Importante é fazer, né? E esse material é gostoso, gente Porque assim Ele esconde bem Mesmo que não fique tão certinho Mas aí Por exemplo Os pontinhos de acabamento Mesmo aqui no final Ó Nem parece que tem nada Fica super Escondidinho Ó E aí faz um fuchiquinho Nesse caso Se quiser Colocar o enchimento Aqui também Pra ficar Gordinho Coloca um pouquinho De enchimento Aqui dentro Na minha Eu não coloquei não Mas nesse aqui Eu vou colocar Ó Fica mais E aí fecha Ó Aí fecha aqui Aí finaliza Nossa Finaliza aqui, gente Cola, tá? No corpinho E depois Dá pontinho também Principalmente Se for pra chaveirinho mesmo Aí é que tem que dar pontinho Viu? Ó Aí aqui passa cola E cola lá no corpinho Aqui atrás Ó, gente Olha que bonitinho Aí segura Segura mesmo Bastante Vou colocar até um alfinete aqui Pra ir adiantando aqui O outro passo Enquanto ele seca Eu vou colocar o alfinete Prontinho Prontinho E agora, gente Vamos Pras patinhas As patinhas Ó As patinhas Como eu já mostrei Isso aqui Eu faço dessa forma Mas como eu já disse pra vocês Gente Se vocês podem Tiver outra ideia aí Faz de outro jeito Depois tira a foto E manda pra mim Isso aqui é só uma sugestão Pra vocês Ó Assim E aqui atrás Embaixo Eu vejo onde é pra ser E eu colo Ó, gente Assim Tá? Colo aqui a patinha Feltro Eu já falei que é feltro, né? Bem tecido acessível Não precisa ser rosa Pode ser marronzinho Pretinho Tá bom? Aí eu colo assim Ó É a parte retinha Pra baixo Marronzinho Também fica lindo É que eu não tenho Feltro marrom aqui Então eu fiz com rosinha E ficou lindo também Visto que a orelhinha É rosinha Então combinou, né? Pode ser assim também Combinando com a corzinha Da orelhinha Tecidinho que usou Na orelhinha Ó A outra aqui atrás Ó E aí aqui Pode ser ponteadinho Também, gente Eu fiz coladinho A minha também Eu fiz coladinho É aquela coisa Toda peça que é feita Gente, ó Toda peça que vocês for Imaginar que vai ser Uma peça pra lembrancinha Como essa aqui Que é pra lembrancinha É Tem que ser de uma forma Fácil de fazer Tá? Rápida Fácil Porque se for algo Muito costuradinho Muito demoradinho Aí é uma peça Que não funciona Pra lembrancinha Pra chaveirinho Não funciona Porque as mamães Geralmente quando Encomenda assim Pra lembrancinha De maternidade É 30, 40 Né? Então Não faz sentido Ser uma peça Muito difícil Que aí vocês teriam Que cobrar muito caro Ó Que bonitinho Que fica Simplesinho E lindo Tá bom? Vocês arrumando Aqui ela fica Bem bonitinha Ela até segura Assim Ela, ó Tá vendo? A patinha Pra frente E agora A pintura do rostinho Gente Já foi rabinho Topete Agora a pintura Caneta Micron Tá, gente? Micron Ou permanente Essa aqui não é a Micron É um marcador permanente Mas a Micron também Que vocês conhecem mais, né? Vou até mostrar aqui Pra quem não conhece Deixa eu só pegar a minha aqui Aqui, ó Micron Tá? Micron 05 Na cor marrom Ou preta Aí opcional Ou se vocês não tiverem A caneta Vocês podem estar fazendo Bordadinho também Eu não Né? Já que eu não Quem me segue aqui Já sabe que eu falo sempre Que eu não sou boa de bordada Eu fiz esse bordadinho aqui, ó Ficou legal Mas não é meu forte, não Então Esse aqui Como é um tecidinho Tricoline Eu achei melhor A caneta Micron Porque a caneta de tecido Não sai, então Eu achei que ficou melhor E aí, gente, ó Como é simples Dois pontinhos Olhinho Vocês olham assim pra ela Vendo vai ficar legal Olhinho Faz dois pontinhos com o lápis Ou com a caneta que apaga, né? Se vocês tiverem aí, ó Se quiser Se precisar Colocar o alfinete Mas o pontinho com o lápis Já dá pra vocês Analisarem aqui Que ficou bom E aqui A boquinha É um triangulozinho Olha a minha É um triangulozinho assim E desce aqui A boquinha Eu faço com o lápis Primeiro Aí vi que ficou legal Agora eu vou e faço Com a minha caneta Permanente Ó Que bonitinho, gente Olha quando coloca o olhinho Como já dá um charme Que linda que fica E A boquinha assim, ó Desce aqui Ó Ó Gente, que lindezinha Eu sou apaixonada Eu faço a peça E eu mesmo me apaixono Eu fico babando aqui Eu sou suspeita Muito suspeita Pra falar de fofurinha E agora lacinho, né, gente? Porque Não pode finalizar Sem lacinho Ó Esse pacotinho aqui de laço Eu compro pronto Não é sempre que eu compro não Mas agora eu tô comprando Principalmente esses pequenininhos Porque dá muito trabalho De fazer Então vale a pena Ó Lacinhos Três lacinhos Eu uso, tá, gente? Quem gosta de laço Tá aqui Coloco dois Em cada orelhinha Gente, outra coisa Dá pra fazer pra menino Também, tá? E aí menino Já não vai lacinho Né? E ao invés de Rosinha Na orelhinha Vocês vão colocar Azuzinho Ou cinza Ou marronzinho Enfim Tá bom? Dá pra fazer pra menino Essa lembrancinha também É linda Ó, gente Veja só Se o laço Não já dá uma diferença E outra aqui no pescocinho Também Eu gosto de colocar Se vocês acharem Que não precisa tanto Coloca só dois Tá? Ó Mas aí Patinha rosinha Lacinho rosinha Orelhinha rosinha Ai que coisa mais linda Ó, gente Finalizadinha Nossa peça Certo? O molde vai estar disponível Aí na descrição do vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Gente Espero que vocês façam Me sigam lá no Instagram Arroba meninos da clarinha Deixem aqui nos comentários Também sugestões Pra próximos vídeos Tá bom? Eu amo as sugestões de vocês E sempre trago aqui Sempre acato aí Quando vocês me mandam Tá certo? Então espero que vocês façam muito aí Que vendam bastante também Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo